Música Amadinhas bonitinhas Eu vim responder mais uma tag E quem me tagueou, lindas, maravilhosas, foi Diário de Anitta Linda, me perdoa, gente Olha, eu demorei pra responder essa tag, linda Mas, hoje estou aqui pra responder a tag que você me tagueou Como é o nome da tag, é Me Conhecendo Melhor Como eu havia dito, quem me tagueou foi o Diário da Anitta Demorei, mas cheguei, certo? Então, primeiramente quero agradecer a você, Anitta Por você ter se lembrado de mim E ter me escolhido pra responder essa tag Que é Me Conhecendo Melhor Fiquei muito contente, obrigada E um beijo pra você Vamos à primeira pergunta Nome completo Sétima pergunta Bebida favorita? Coca-Cola Oitava pergunta O que menos gosta em si mesmo? Não tenho nada que eu não goste em mim Eu gosto de tudo Nona pergunta Como se autodefine? Uma pessoa alegre, estorvetida e abençoada por Deus Décima pergunta Qual o seu sonho? Olha, o meu sonho Eu não posso revelar, gente Porque é segredo Só eu e Deus sabe Décima primeira pergunta Qual o seu pior defeito? Meu pior defeito? Gente Qual que é o meu pior defeito? É difícil quando a gente vai Vai querer ver qual é o nosso pior defeito, né? A gente fica pensando Não já responde logo, né? Acho que o meu pior defeito É não ter muita paciência em certas coisas Em certas coisas não tenho muita paciência não Já falo logo na lata Décima segunda pergunta O que é mais importante na pessoa? O que é mais importante na pessoa? O que é mais importante na pessoa? Em alguém? Acho que é isso que tá querendo ser essa pergunta O que é mais importante na pessoa? É o caráter dela Décima terceira pergunta Qual tipo de filme você gosta? Eu gosto de filme de ação Décima quarta pergunta Qual estação você mais gosta do verão? Décima quinta Quantos irmãos você tem? Fora eu, tenho mais dois Décima sexta pergunta O que você queria ser quando crescesse? Olha, eu queria ser quando eu crescesse Porque o sonho de criança Sabe que criança sonha com tudo, né? Mas eu queria ser muito aeromoça Décima sete pergunta Qual esporte você pratica? Olha, eu não pratico nenhum esporte Eu faço academia Normal, mas esporte eu não pratico nenhum Décima oitava pergunta Qual o seu time? Gente, eu não torço pra nenhum time Pra nenhum Décima nona pergunta Doce ou salgado? Os dois Vigésima pergunta Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? Gente Eu gosto daquele cachorrinho Que tem o pelinho liso Eu acho que é o Orkshine Eu não sei se eu tô falando errado Mas essa raça aí Ai, eles são uma gracinha, gente Como eu gosto desses cachorros Gosto muito deles Eu queria muito ter um desses E qual que eu menos gosto? Gente Eu não gosto muito de gato, não Não gosto muito de gato, não Gosto mais ou menos Entre gato e cachorro Eu prefiro mais o cachorro Décima Vigésima primeira pergunta Que tipo de música você mais gosta e qual menos gosta? Eu gosto de músicas Que não defama a imagem das mulheres Que não fala palavrão Eu gosto de músicas Que não falam nenhuma dessas coisas Que não faz apologia a nada É esse tipo de música que eu gosto E eu gosto de forró também, tá, gente? Depende do forró e a letra que é composta também Vigésima segunda e última pergunta Não é uma pergunta É uma indicação Indicar algumas pessoas a responderem a esta tag Então, assim As pessoas que eu vou indicar pra responder a esta tag São cinco amadinhas Que é a Vânia Luz Sônia Marcelino Karen Mafra Bru nas loucuras E Vitória Lemos Tá? Eu indico vocês a responder a esta tag Me conhecendo melhor Eu espero que vocês tenham gostado Desta tag De ter ouvido as minhas respostas, tá? Deus abençoe vocês E tchau Beijo